A gente vai agora divulgar o resultado da enquete que começou no início da semana onde a gente pergunta a todos os internautas, as pessoas que estiveram voltando Os melhores do ano Qual o prefeito que mais se destacou em 2020 na região de Cajazeiras O vencedor da enquete inclusive receberá uma comenda do Diário do Sertão Diário do Sertão ponto com ponto BR barra enquete A gente já tem na tela para quem está acompanhando o canal 3 já tem o resultado né Já sabe quem venceu Para quem está ouvindo pelo raio vocês vão saber agora Tome nota Qual o prefeito que mais se destacou em 2020 na região de Cajazeiras Com 37% das pessoas que votaram nessa enquete O prefeito que se destacou em 2020 na opinião dos internautas Foi o prefeito da cidade de Monte Horebe Marcos Heron E como é referente ao ano 2020 você vai ouvir nessa relação Ex-prefeitos que não se reelegeram ou que não podiam mais candidatar Você vai ouvir nessa relação porque é referente ao ano 2020 Vamos só recapitular O prefeito que mais se destacou segundo a enquete do Diário do Sertão Segundo os internautas em 2020 foi Marcos Heron com 37% dos votos da enquete do Diário do Sertão Em segundo colocado Chico Mendes do Cidadania da cidade de São José de Piranhas Ele obteve 30% dos votos na enquete Em terceiro colocado, terceiro colocado Roberto Baima A época prefeito de Bom Jesus em 2020 do Progressistas Ele obteve 20% dos votos na enquete Quarta colocação Segundo Santiago Em 2020 prefeito de Uiraúna Ele é do PTB Ele obteve 7% de todos os votos na enquete Na quinta colocação, prefeito mais votado Que se destacou em 2020 Gervásio Gomes A época prefeito de Bernardino Batista Ele é do Cidadania, o partido do governador João Azevedo E obteve 3% dos votos na enquete Sexta colocação Alan Seixas A época prefeito de Cachoeira dos Índios Alan Seixas é do Partido Socialista Brasileiro O PSB Ele obteve 1% dos votos na enquete Sétima colocação agora da enquete realizada pelo Diário do Sertão José Aldemir Meireles Prefeito de Cajazeiras A época em 2020 Reeleito em 2020 Ele obteve 1% dos votos na enquete Pois bem, outros prefeitos também que receberam a votação Mas menos de 1% foram pela ordem Só os nomes pela ordem Aurileide Egídio de Poço José de Moura Na sequência Chico Pereira Bonito de Santa Fé Depois vem Emanuel Messias Santa Helena Zé Mangueira Triunfo Marineide de Dedé Vica Rapateira Ayrton Pires São João do Rio do Peixe Jordana Lopes De Joca Claudino E Dedé de Zé Cândido Da cidade de Poço Dantas Dedé que ficou na última colocação Na última colocação Emanuel Messias